A saúde do coração é um tema que precisa de cuidado. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração e cerca de 400 mil morrem por ano em decorrência dessas enfermidades, o que corresponde a 30% de todas as mortes do país. E se engana quem pensa que problemas no coração são questões exclusivas dos adultos. A cardiopatia congênita é qualquer anormalidade no funcionamento ou na estrutura do coração que surge nos primeiros meses de gestação. Apesar de ser uma realidade no Brasil, o problema ainda recebe pouca atenção do poder público. Vou conversar sobre esse assunto com a Mirna de Souza, que é pediatra e diretora de comunicação da Sociedade Goiana de Pediatria. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom te receber também para falar de um tema que é bastante sério. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, de fato, o que é cardiopatia congênita. Eu já dei um resumo ali, mas eu queria ouvir da senhora a explicação mais detalhada. Sim, e como você falou, não é exclusividade de adulto problemas cardíacos. As cardiopatias congênitas, elas constituem um grupo muito grande de doenças que surgem na formação do coração. O coração é um órgão que se forma lá no começo da gestação. Falta da oitava semana de gestação, o coração já está pronto. E nesse período, ele pode ter algum defeito na sua formação. E essas doenças, elas têm um espectro de gravidade. Desde doenças mais simples, que até estavam sozinhas com o crescimento da criança, mas existe um grupo de doenças muito graves, e se não diagnosticadas precocemente, ou ainda na gestação, ou logo após o nascimento, podem levar essa criança ao óbito ainda nos primeiros dias de vida. E as doenças do coração, essas que precisam de tratamento, elas devem ser tratadas no período adequado. Existe uma janemia para o tratamento. Então, a gente precisa de diagnóstico precoce, para que o tratamento ocorra de forma adequada no tempo certo. Esse tratamento, ele deve ser executado por profissionais com habilitação, capacitados para a atenção à saúde do coração da criança, em centros de referência. No Brasil, só para você ter uma ideia, a cada ano, quase 30 mil crianças nascem portadores de cardiopatia congênita. De cada 100 bebês nascidos vivos, um é portador de cardiopatia congênita. E esse grupo, quando a gente olha as crianças que nascem com doenças do coração, 90% vem de gestações normais, de famílias normais, ou seja, não existe um fator de risco na grande maioria dos casos de bebês que nascem com uma formação do coração. Esse dado, ele é importante porque ele obriga a avaliação adequada do coração ainda no pré-natal. Um país onde a gente luta para assistência básica, que ainda carece de atenção, a gente precisa que seja toda gestão que tenha direito e acesso ao pré-natal adequado, para a gente começar daí a pesquisa e a busca de doenças no coração da criança para que esse bebê possa receber o tratamento sério. Doutora, a senhora destacou a importância do diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce é, então, ainda durante a gestação? Ele pode ser feito na gestação, através da avaliação do coração do bebê, que pode ser feito... Começa a primeira avaliação do coração do bebê, é feita pelo obstetra. E, em alguns casos, quando esse obstetra cria e detecta alguma malformação, muitas vezes ele precisa do acompanhamento conjunto do cardiopediato e da realização do ecocardiograma fetal. Mas, quando esse diagnóstico não é feito na gestação, ele precisa ser feito ainda na maternidade, antes da alta hospitalar. Porque essas doenças mais graves, esse bebê não pode ir para casa sem o diagnóstico. Para isso, existe, desde 2014, obrigatório em território nacional, a realização do teste do coraçãozinho, em todas as maternidades. O teste do coraçãozinho é um procedimento simples, indolor, não invasivo, através da monitorização da oxigenação, através daquele aparelhinho, o oxímetro, que a gente coloca no bracinho direito da criança, em um dos membros inferiores, e faz uma interpretação desses dados. Dessa forma, a gente tria o bebê com risco de cardiopatia crítica, que são essas doenças que matam muito cedo, sem o diagnóstico e tratamento, para que esse bebê não deixe a maternidade sem o diagnóstico e seja encaminhado para o tratamento na hora certa. E se por alguma falha, seja ela qual for ou de quem for, a criança for para casa com esse problema indetectado. A criança vai apresentar algum sintoma ali de início? O pai pode ficar atento a algum tipo de sinal que o bebê vai dar ou não? É só é possível detectar dentro do consultório ou dentro de um laboratório? A gente consegue detectar precocemente quando a criança ainda não apresenta sintomas. E esse é um dado muito importante, porque quando os sintomas aparecem, muitas vezes é tarde demais. Então, quando a criança começa a ficar cansada, pálida, irritada, não consegue mamar, ou ficar roxinha, ou ficar mole, quando começam esses sinais, já são sinais de falência cardíaca, já são sinais de falta de oxigenação. E aí a família vai perceber, obviamente, então, quando a mãe percebe que a criança não está bem, ou muito cansadinha, está conseguindo mamar, ou está ficando roxinha, muito pálida, muito mole, devem, obviamente, voltar, correr para a assistência de emergência. Mas quando esses sinais aparecem, a doença já está... Nós já estamos chegando no ponto próximo ao colapso cardíaco. Esse diagnóstico precoce, ou no pré-natal, ou na maternidade, ainda antes dos sintomas aparecerem, é que é a chave de ouro para o tratamento e para o sucesso. Porque quando a gente pega a criança de volta, após a instalação de um quadro de choque cardiogênico, de falência cardíaca, a chance de sucesso do tratamento cai bastante. A importância do diagnóstico precoce é justamente antes dos sintomas aparecerem. Ainda bem que a chance de sucesso é tão grande, né, doutor? Agora, tanto o diagnóstico quanto o tratamento, eles são oferecidos pelo SUS? Todo mundo tem acesso? Existe no Brasil uma deficiência histórica de atendimento a essas crianças, na rede pública e na privada também. Mas a gente avançou um pouco em Goiás nos últimos anos, mas a gente precisa avançar ainda mais. A gente ainda tem uma deficiência de assistência. Você tem uma ideia, os dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Cardiologia, no seu Departamento de Cirurgia Cardiovascular, estima-se que quase 70% dessas crianças não vão receber o tratamento adequado no momento certo. No Brasil existem poucos centros de referência para tratamento de alta complexidade. Então, é muito difícil, às vezes, o fluxo dessas crianças das cidades do interior ou a gente tem alguns estados que não têm esse centro de referência e a criança precisa ser encaminhada para outro estado para tratamento. Então, é um fluxo de pacientes que ainda é problemático. Ele tem sido motivo de discussão e de atenção de gestores de saúde nos últimos anos, mas a gente precisa avançar muito mais. A gente precisa ainda de mais facilidade, mais celeridade contra o diagnóstico do paciente e para que esse paciente faça o diagnóstico e chegar até o centro de assistência, esse caminho ainda está difícil. Esse fluxo de pacientes ainda precisa melhorar. Infelizmente, né, doutora? Agora, o tratamento é sempre cirúrgico, não? Não. Muitas vezes o tratamento pode ser feito através de cirurgia cardíaca, pode ser feito através de cateterismo intervencionista. O cateterismo hoje, ele substitui a cirurgia num número grande de situações. E ele pode ser feito com as duas, os dois juntos. O que a gente chama de procedimento híbrido, onde entra em campo o cirurgião cardiovascular e o hemodinamicista infantil. Então, essas duas ferramentas, cirurgia hemodinâmica ou as duas juntas, atuam de forma eficaz no tratamento dessas doenças mais graves. Tem gente aqui perguntando se dificuldade de ganhar peso pode ser um sintoma de cardiopatia congênita. Tem alguma relação, doutora? Pode. Algumas condições. A criança, às vezes, é aquela criança mais magrinha, mais cansada, com intolerância ao esforço, muitas vezes não consegue mamar. E aí, tanto não ganha peso, porque não consegue mamar, porque está cansadinha, como, às vezes, o que mama é insuficiente para manter uma alta carga metabólica, que é a insuficiência cardíaca, né? Que é fruto da doença no coração, demanda. Então, a dificuldade de ganhar peso, ela é um dos motivos que faz a gente investigar o coração. Tem outras causas que interferem no ganho de peso, causas alimentares, infecciosas, ademir, tem outras causas. Mas a cardiopatia congênita, ela está nesse leque aí de doenças que devem ser pesquisadas na criança que não ganha peso bem. Tá certo, doutora Mirna. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Sempre muito bom falar com você. Os esclarecimentos são muito fáceis da gente entender até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada.